Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe, eu estou no Festival da ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos. Muito bacana, o tema deste ano será o futuro da captação de recursos no Brasil do futuro. E esse tema é um tema muito legal, olha só que bacana aqui os estandes, tem o estande da filantropia ali atrás. É uma área muito bacana, que eu gosto bastante, que é o terceiro setor. E captar recursos de forma eficiente é um dos principais desafios das organizações do terceiro setor. E o Ader, da Ader e Company, ele vai fazer uma palestra na terça-feira, amanhã, que é o último dia do evento. Vai ser sobre grandes doadores, o Ader é especializado nessa área de captação de recursos. Eu estou ajudando o Ader nessa área de estratégias digitais e conteúdo. Então olha só um panorama aqui do evento. Ali atrás a gente vê a Social Docs, muito bacana, que trabalham com histórias que inspiram. O Marcelo Doeck, da Luxo, ele organizou um curso de storytelling com ele. E agora ele está nessa área de vídeos que emocionam, vídeos que contam histórias. Muito legal também. Então olha só, aqui é um panorama geral do evento. Vai ter uma abertura com a palestra magna da senadora Mara Gabrilli, que ela vai lançar um projeto de lei, o Marco Bancário da Doação. É um projeto de lei que vai reconhecer que as doações são transações financeiras diferentes de pagamentos comerciais. Então eu acho que é uma área muito interessante para quem é da área de tecnologia, que tem soluções de fintech, soluções não só de fintech, mas soluções que possam atender essa área de captação de recursos. Acho que é uma área muito interessante para quem trabalha com soluções de comunicação. Então vamos lá pessoal, quem é da área, acho que é uma área muito importante para vocês conhecerem.